oi e bem-vindos a mais um vídeo deste canal agora que acabou a minha quarentena profilática eu posso voltar a frequentar os lugares né com toda a segurança de máscara ainda passando álcool em gel porque eu não estou vacinado mas posso voltar a frequentar os supermercados posso frequentar o shopping e é um parque e posso ir fazer uma caminhada beira do Rio Tejo então eu tô muito feliz que a vida tá voltando de pouquinho em pouquinho ao normal a um novo normal né vamos dizer assim E com é e é com essas perninhas que eu começo a minha caminhada do dia graças a Deus o dia aqui tá muito bonito e eu estou na rua outra vez eu nem acredito eu já cheguei eu cheguei faz duas semanas e até então não tinha pisado os pés na rua não tinha saído para nada inclusive o lixo da minha casa eu levei hoje depois de duas semanas uma loucura né e o dia aqui ó tá lindo olha um ventinho agora bem gostoso não tá frio maravilhoso tô muito muito feliz olha como as ruínas daqui são estreitas que eu senti até hoje e desci um desci um carahólico que eu vou me desci um desci um desci um desci um desciём para mim quando de fogo o t Гос nana que se tiver um desci e desci de desci e desci um desci um desci um desci de desci um desci um desci um desci um desci um desçam do Tensão Tchau, tchau. 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 É aqui que eu gostaria de morar, mas não é aqui que eu moro, né? Aí ele tem alguns comércios, ali tem algumas conveniências, tá vendo? Aí ali embaixo dos apartamentos tem conveniência para as pessoas descerem, tomar um café, comprar alguma coisa. Pode vir aqui sentar na beira da fonte, tá vendo? Olha que gostoso esse lugar, gente. Olha que lugar top. Olha o tanto de árvore de espaço verde que tem aqui. Às vezes eu venho aqui, sento nesses banquinhos, fico aqui fazendo um piquenique. Olha que coisa maravilhosa. Ali tá o meu marido. Eu tô extremamente feliz de poder andar nas ruas de novo, poder curtir a minha cidade novamente, sentir a brisa batendo na cara. É indescritível a sensação, galera. É indescritível. Eu tô muito, muito, muito feliz de poder andar, fazer a minha caminhada novamente, poder explorar as ruas. Olha que lugar lindo. Aqui embaixo é uma estação de trem. Gente, a Europa tá localizada numa posição geográfica onde o vento faz a curva. Ou seja, tem muito, muito vento. É até difícil de falar. Então, se tiver barulho de vento aqui, me desculpem, mas eu não posso fazer nada, tá? Não me julguem, não fiquem bravos por conta do barulho. Mas é uma coisa natural, né? Na Europa, venta-se muito. O vento aqui é animal. Eu tô chegando num lugar muito legal agora. Vou compartilhar com vocês. Estamos à beira do rio Tejo. Olha, galera, aqui a gente tá bem pertinho do rio. E olha que legal esse espaço pra fazer uma caminhada, pra vir aqui andar de bike. Ali a gente tá... Ali é a ponte Vasco da Gama. Pra vocês terem uma ideia de onde eu tô localizado, né? Olha que legal isso aqui. Pra fazer caminhada. É perfeito, né? Esse lugar é muito bom pra fazer caminhada. Aqui é bem plano. Então você não vai ter muito problema com buraco, né? Pra você caminhar. Esse espaço aqui é bem propício pra fazer caminhada, galera. É bem plano, como vocês podem ver. E... É aberto. É aberto, então tem bastante corrente de ar. É bem gostoso. Eu tô vindo aqui mais no final da tarde, né? Porque vim com sol a pino, ninguém merece. Mas é bem gostoso, olha. A ponte Vasco da Gama tá lá no fundo, vocês podem ver. Bem top. Olha o rio aqui, gente. Que da hora. Estou na rua de novo, ó. Nem acredito que eu tô na rua de novo, galera. Muito, muito bom. Tô muito feliz. Olha o tejo, galera. Olha o tejo, galera. Que da hora. Aí lá tá a ponte. Agora eu vou precisar voltar porque eu preciso ir trabalhar. Já é o primeiro dia que eu saio na rua, mas eu ainda tenho que trabalhar. Pra ganhar a vida, sustentar a minha casa. Olha o vento que faz aqui, galera. Olha o vento que faz aqui, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.